Secretários e secretárias da atual gestão estadual foram empossados pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pela primeira-dama Tatiana Veloso e pelo seu vice-governador Geraldo Júnior, durante cerimônia realizada na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia. Durante a coletiva, Jerônimo Rodrigues falou em união com outros governadores do Nordeste para a defesa de interesses da região e sobre os contatos feitos durante a agenda de segunda-feira em Brasília, quando esteve na posse dos novos ministros. Para ele, a meta agora é criar uma agenda comum entre secretarias e ministérios para viabilizar projetos importantes para a Bahia. Amanhã da reunião com o secretariado, nós já vamos afinar aqui o que é que cada secretária e secretário tem já de ideias a partir do programa de governo, através do nosso plano, para que a gente possa ter uma pauta maior com o presidente Lula, a pauta, por exemplo, da ferrovia, da ponte, duplicação das BRs, portos, aeroportos, se for o caso dos aeródromos, políticas do tamanho que a Bahia precisa, mas as secretarias também levarão suas pautas específicas dirigidas a cada setor. À frente da Secretaria da Educação, Adélia Pinheiro fala sobre as ações para estabelecer estratégias para o avanço do ensino público estadual. Trabalhar com o sistema de colaboração, fortalecendo municípios, portanto, desde a educação infantil, lá com nossas crianças, também no fundamental, nas séries iniciais e seguintes, para que possamos ter uma rede estadual fortalecida. Na pasta da saúde do Estado, a secretária Roberta Santana destaca a importância das políticas públicas para a extinção da fome. Por óbvio, quando a gente trabalha no combate à pobreza e à fome, eu estou trabalhando também em uma população mais saudável. Então, trabalharemos alinhados também nessa frente, que é um grande sinal dado pelo nosso governador. A renovação do secretariado também alcançou a pasta da segurança pública, que direciona a atenção para uma gestão que irá valorizar o trabalho técnico das corporações. Eu investi em tecnologia, investi em capacitação do nosso corpo, focar para que a gente consiga realmente trazer a sensação de segurança que é tão esperada para a nossa população. Durante entrevista colativa, Jerônimo destacou a importância da reforma administrativa proposta para sustentar a estrutura organizacional que atenda às necessidades do povo baiano, tendo à frente secretários e secretárias de Estado. Nós garantiremos os princípios de governar e de cuidar da Bahia, mas nós estaremos nas novidades, nossas ações, nossas marcas. E por isso mesmo, nós fizemos uma reforma dentro de um tamanho necessário por conta do que o Brasil vem passando. Obrigado. Obrigado.